Neste vídeo vamos fazer um apuramento de IVA, mas com uma particularidade. A empresa ou o sujeito passivo vai ter uma situação de IVA a recuperar e vai optar por pedir o reembolso, porque reúne as condições para que tal possa ser efetuado. Veremos numa primeira fase como é que é realizado o apuramento do IVA e depois o que é que se deverá fazer para proceder ao pedido do reembolso do IVA. Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. O meu nome é Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. E o IVA é uma matéria que, na certa forma, Escola de Formação Prática, desenvolvemos em vários cursos práticos. Nomeadamente, no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, temos um módulo para o IVA. No curso prático de Gestão Fiscal, que contempla IRS, Segurança Social, IVA, IRC e Impostos Diferidos. No curso prático de IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado, um curso específico para o IVA. E também no Mini MBA, em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. E no curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial. Nestas formações, desenvolvemos, entre várias outras matérias, a matéria do IVA. Os cursos, da certa forma, são cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Os cursos dirigem-se àqueles que estão a concluir ou concluíram o ensino superior. Estas formações permitem fazer um elo de ligação, uma ponte, entre uma formação mais académica e uma formação prática, muito orientada para as necessidades do mercado de trabalho, que vai ajudar muito na adaptação mais rápida ao mercado de trabalho. Os cursos são também destinados àqueles que já estão no mercado de trabalho, mas que necessitam de uma atualização permanente. E aqueles que, não tendo uma formação académica superior, necessitam de uma formação técnica prática que os ajude na integração no mercado de trabalho. Os nossos cursos são cursos 100% online, full online, quer na modalidade e-learning, quer live streaming. São cursos que pode fazer a partir de qualquer parte do mundo, de Portugal, de fora de Portugal. Poderá ir ao site da Certform, certform.pt, e ver toda a nossa oferta formativa, consultar toda a nossa oferta formativa, os vários cursos fortemente práticos, que vão ajudar, efetivamente, a poder adaptar-se às necessidades do mercado de trabalho, a obter competências, conhecimentos, para que possam enfrentar os desafios profissionais com a preparação adequada. Vamos, então, ao tema de hoje, apuramento do IVA, mas com a particularidade de optarmos por um pedido de reembolso. Temos a seguinte situação. Uma empresa, um sujeito passivo de IVA, pode ser uma empresa, pode ser um trabalhador independente, vamos considerar aqui que seria uma empresa. Um sujeito passivo de IVA, durante um determinado período, mensal ou trimestral, reuniu as seguintes operações na sua contabilidade organizada, em termos de contas de movimentação de IVA para o apuramento. Por um lado, temos o IVA a favor do sujeito passivo. Por outro lado, temos o IVA a favor do Estado. Existem sempre estas duas vertentes. A vertente do IVA a favor do sujeito passivo e a vertente do IVA a favor do Estado. O IVA a favor do sujeito passivo está relacionado com o exercício do direito à dedução do IVA suportado nas compras, nas aquisições. Uma empresa pode fazer compras de mercadorias, de outros bens e serviços, de imobilizado ou investimentos, e pode ter o direito à dedução do IVA. Obviamente que nem todas as aquisições conferem o exercício do direito à dedução. Existem exclusões ao direito à dedução, que estão previstas no artigo 21 do Código do IVA, um artigo muito importante, que deve ser sempre analisado, porque é o artigo que elenca o conjunto de bens e serviços que não pode o sujeito passivo não conferem direito à dedução. Mas, considerando que todos estes valores representam aquisições de bens ou serviços que conferem direito à dedução, nós temos aqui o IVA dedutível relacionado com o IVA a favor do sujeito passivo. No plano de contas é a conta 2432. A conta 2432 depois deverá ser desdobrada em conta de movimento de grau superior para identificar, nomeadamente, a taxa do imposto. E temos aqui o IVA dedutível das existências. Eu coloco aqui estes tracinhos, que seria a subdivisão que esta conta terá numa conta de movimento, para receber os movimentos. E o IVA dedutível das existências, pela compra de mercadorias, à taxa reduzida, que aqui no continente é de 6%, foi de 12 mil euros. Reunimos aqui 12 mil euros de IVA dedutível das existências à taxa reduzida. Já o IVA dedutível das existências à taxa normal, 23% no continente, é de 90 mil euros. Quanto ao IVA dedutível de outros bens e serviços, 10 mil euros. O IVA dedutível de investimentos, porque compramos ativos fixos tangíveis ou ativos intangíveis e conferiram direito à dedução do IVA. Não estão excluídos para o artigo 21º do Código do IVA. E o valor foi de 14 mil euros. Depois temos também aqui, na conta 2434.1, IVA regularizações a favor da empresa. 500 euros. As regularizações a favor da empresa surgem nas notas de crédito quando vamos anular uma determinada fatura em que o IVA foi a favor do Estado. Para fazer essa anulação, temos regularização a favor da empresa. Então, temos aqui toda a vertente a favor do sujeito passivo. Quanto ao IVA a favor do Estado, O IVA a favor do Estado está relacionado com as vendas. As vendas de mercadorias, as prestações de serviços, enfim, as operações ativas da empresa. E no que diz respeito às vendas, temos em IVA liquidado, a taxa reduzida, 20 mil a crédito. A crédito porque se trata de um passivo. O IVA liquidado é um IVA a favor do Estado. Portanto, é um passivo, é uma obrigação, enquanto que o IVA dedutível é um direito da empresa, o direito à dedução do imposto. Então, apresenta-se no ativo, a débito. O IVA a favor do Estado, passivo, a crédito, liquidado à taxa normal, 80 mil, relativamente à IVA liquidado de vendas à taxa normal. Já está aqui o valor do IVA. O IVA foi de 80 mil. E depois o IVA regularizações a favor do Estado, 5.400 euros. Também temos IVA regularizações a favor do Estado, quando vamos, quando temos uma nota de crédito respeitante à anulação de uma operação que deu direito à dedução do imposto. Ou seja, temos que anular pela via da regularização a favor do Estado. Temos então aqui os valores todos a crédito, todos são passivos. Eu estou a referir-me à taxa reduzida, à taxa normal. Nós, em Portugal, e de acordo com o artigo 18º do Código do IVA, nós temos aqui três taxas, mas temos que considerar os Açores e a Madeira. No continente, a taxa reduzida é de 6%, a taxa intermédia é de 13% e a taxa normal é de 23%. É o artigo 18º do Código do IVA que estabelece as taxas de imposto. E conforme o artigo 18º, número 3, aplica-se, número 3, a linha A, aplica-se 4%, 9% e 18% para a região autónoma dos Açores e 5%, 12% e 22% para a região autónoma da Madeira. Então temos nos Açores 4%, 9% e 18% e na região autónoma da Madeira, 5%, 12% e 22%. Estas são as taxas que vigoram em Portugal. Taxas de IVA, o artigo 18. Ora, após as operações, vamos então proceder ao chamado apuramento do IVA. O apuramento do IVA é feito numa conta. O Plano de Contas do Sistema de Normalização Contabilística considera ser a conta 2435. A conta 2435 é a conta do IVA apuramento. É nesta conta que nós vamos proceder ao apuramento do IVA. Ao longo do período, o IVA dedutível, o imposto a favor do sujeito passivo, pela via do IVA dedutível e das regularizações a favor da empresa, como ativos, foram debitando. Agora, estas contas, no final de cada período do imposto, que pode ser mensal ou trimestral, vamos saldar estas contas, os valores passam para o crédito e debitar a conta de IVA apuramento. Então, começamos por lançamento número 1. Todos os valores que estão a débito passam para crédito e as respectivas contas são saldadas. Vou chamar isto a operação número 1 de saldar as contas do imposto a favor do sujeito passivo. Temos aqui 14 mil e depois temos 500 nas regularizações a favor da empresa. Está tudo saldado e os respectivos saldos, na operação número 1, passarão então para débito da conta de IVA apuramento. Temos então 12 mil, 12 mil, 90 mil a débito, 90 mil a crédito, 90 mil a débito, 10 mil, 10 mil a débito, 14 mil a crédito, 14 mil a débito de IVA apuramento e 500 a crédito, 500 a débito de IVA apuramento. Ou seja, do lado débito, a conta de IVA apuramento reuniu os vários valores que foram reconhecidos nas contas de movimento do IVA dedutível. Agora fazemos a mesma coisa para o IVA liquidado ou o IVA a favor do Estado. Vamos considerar isto a operação número 2. Ou seja, as contas de IVA a favor do Estado ao longo do período foram creditadas, são um passivo, creditam-se pelos seus aumentos, o aumento da dívida perante o Estado, ou no caso concreto da responsabilidade, da obrigação perante o Estado. Temos então 20 mil, operação número 2, 80 mil, e operação número 2, 5 mil e 400. Contas saldadas. E os respectivos saldos passam então na operação número 2, 20 mil, para crédito, 80 mil, e 5 mil e 400. Contas de IVA a favor do sujeito passivo, contas de IVA a favor do Estado, todas saldadas quando termina este período de imposto e é realizado o apuramento. Significa que, a partir de agora, está tudo concentrado na conta de IVA apuramento. Esta conta reúne do lado do débito o imposto a favor do sujeito passivo e do lado do crédito o imposto a favor do Estado. Agora vamos ter que fazer a soma para ver qual é que é maior. Relativamente ao IVA a favor do sujeito passivo, eu vou colocar aqui sujeito passivo só para termos esta noção, e aqui a favor do Estado, a favor do sujeito passivo, nós reunimos 12 mil mais 90 mil mais 10 mil mais 14 mil mais 500. Ou seja, temos aqui um total, eu vou colocar aqui o total, de 126 mil e 500 euros. O total. a favor do Estado temos 20 mil mais 80 mil mais 5 mil e 400. Temos bastante menos. Temos 105 mil e 400. 105 mil e 400 a favor do Estado e 126 mil e 500 a favor do sujeito passivo. quando o valor a favor do sujeito passivo é superior ao valor a favor do Estado, a diferença traduz-se num IVA a recuperar o sujeito passivo. Se fosse ao contrário, se o valor a favor do Estado for superior ao valor a favor do sujeito passivo, a diferença seria IVA a pagar. Porque no apuramento do IVA nós podemos ter estas duas possibilidades. ou IVA a recuperar ou IVA a pagar. Quando é IVA a pagar, a próxima conta que é utilizada é a conta 2436. 2, 4, 3, 6. IVA a pagar. Mas aqui nós temos IVA a recuperar. Então, a próxima conta que nós vamos ter de utilizar é a conta 2437. Que segundo o plano de contas será a conta de IVA a recuperar. esta conta vai receber o saldo do apuramento. E nós vamos agora fazer a diferença entre os 126.500 do somatório do IVA a favor do sujeito passivo e dos 105.400 que é o somatório do imposto a favor do Estado. Ora, a diferença é de 21.100 euros. E estes 21.100 euros que eu vou colocar aqui um lançamento número 3 21.100 euros eles vão ser creditados na conta de evaporamento do lado que tem o valor menor que é para que a conta salde ou seja a partir do momento em que eu vou creditar esta conta o somatório do débito é igual ao somatório do crédito temos 126.500 a débito e passamos com esta diferença a ter os mesmos 126.500 a crédito a conta está saldada e ao creditarmos esta conta vamos debitar a conta de IVA a recuperar por 21.100 euros. conta 2437 ela é debitada por 21.100 euros e a conta 2435 foi creditada por 21.100 euros a partir de agora a conta 2435 encontra-se saldada aliás estão todas as contas saldadas e está tudo resumido a partir de agora na conta 2437 que é uma conta de ativo porque exprime um direito da empresa o direito a recuperar o IVA trata-se de uma conta de ativo corrente IVA a recuperar 21.100 euros e agora a empresa decide o que vai fazer com este IVA a recuperar é o artigo 22 do código do IVA que estabelece as regras respeitantes ao reembolso do imposto segundo o artigo 22 do código do IVA este artigo é o artigo do momento e modalidades do exercício do direito à adução o artigo 22 no seu número 4 diz-nos que sempre sempre que a dedução do imposto a que haja lugar supera o montante devido pelas operações tributáveis foi o que nos aconteceu aqui no período correspondente o excesso o nosso excesso é 21.100 é deduzido nos períodos de imposto seguintes ou seja nós temos direito a deduzir este valor no próximo período ou períodos de imposto seguintes isto faz-se através da declaração periódica do IVA quando nós queremos fazer o reporte do imposto ou seja na próxima declaração periódica do IVA nós podemos reportar o imposto e ele virá a nosso favor no entanto o número 5 e o número 6 do mesmo código do IVA artigo 20 e 2 estabelece as duas condições em que o sujeito passivo em vez de reportar em vez de passar a seu favor para o próximo período de imposto pode imediatamente pedir o reembolso do IVA pedir o reembolso do IVA a minha questão é a seguinte será que esta empresa com 21.100 euros de IVA a recuperar pode pedir o reembolso do IVA? Vamos ver na próxima sessão no próximo vídeo em que eu vou falar especificamente do artigo 22 do código do IVA quanto ao pedido de reembolso e as regras subjacentes ao mesmo muito obrigado por ter assistido este vídeo e até ao próximo até verão o que este filme se você despeçando